É o encanamento de gás, de água quente, isso aí é para esquentar as coisas, porque aqui é muito friozinho, eles têm que ficar esquentando água e sai o vapor aí. A gente está aqui nessa avenida, onde tem o Itali, 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 Starbucks, tem em todo canto. É Lego, Lego, Lego? Aí, maneiro, Lego, vou lá ver, vou lá ver. Aí, estão pingando. Sai na água. Olha aqui, uma loucura. Vamos ver o Pletiro. 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 Cadê o Pletiro? É esse aqui, ele está em obra. Eu não acredito, olha isso. O prédio está em obra. Agora eu estou aqui na Burlington. A Burlington é uma loja que tem aqui, a Coach Factory é essa e os preços de calça jeans é R$39,99. Tem uma ali... R$168,99 foi para R$39,99. R$39,99 agora. Essa dali, olha. Essa é dali, olha. Essa é para a gente... Plus size, olha. Olha o preço. R$9,99, cara. R$9,99. R$40,00. R$43,00 uma calça dessa. Dali. Olha, tem R$19,99. R$19,99. Essa aqui é da Jessica Simpson. R$19,99. R$19,99. E tem muita coisa aqui. Tem que ficar olhando tudo. Tem muita coisa aqui. Tem que estar R$21,99. Tem muita coisa. Olha o tamanho dessa loja. Tem umas coisinhas de Natal ali, olha. Coisa para casa. Tem bastante coisa. Um monte de arara. Tudo para a gente achar as promoções. Gente, a Flora V21 está falindo. Então todas as roupas estão com 50% de desconto. Você olha aqui. E aí você vê aqui, olha. R$17,00 por R$4,00 e pouco. Estava saindo a quase R$80,00. R$80,00, né? Mas agora está saindo a R$40,00 esse vestido. Metade, né? R$80,00. R$40,00. Tem muita bagunça. Porque a loja está falindo e eles querem eliminar tudo. Olha o blusão Honey. R$2,00. R$14,90. Sai a R$7,90 dólares. Vou ter que ficar garimpando, olha. A calça aqui é R$48,00. Essa é grandona. R$48,00 dividido por 2. R$24,00. Sapato R$34,00. Está saindo a metade do preço. Tem macacão, tem tudo nessa loja. O macacãozinho. R$19,90. Da Forever. Está saindo por R$10,00. R$43,00 esse macacão branco. Aqui está toda a loja. Está aqui, olha. Com 50%. Loja toda. Toda a loja 50%. R$17,00 por 2. Está vendo? Tudo. Tem plus size e tudo. Olha aqui. Essa aqui é DWS. Essa loja. R$44,99. R$59,99. R$10,00. R$59,99. R$10,00 grandona. R$19,99. R$18,99. R$52,99. R$18,99. R$85,99. R$85,99. R$65,99. Tá bonita, tá bonita, é R$65,00. Vem de bolsa de sapatos aqui. Bolsa de sapatos. Aqui, ó. Essa da Colt tá R$169,99. Aldo, ó. Aldo, cara. R$39,99. Roupa. Roupa. Sapato. R$54,99. Da Aldo. Ó, fila. R$64,99. Bonitão, hein? Bonito. O Adidas. R$69,99. Esses Adidas. Hum, acho que tá no preço, assim, das lojas. Tem muita diferença, não. Essa é a WDS. Ou DSW. Esqueci que é o nome. É perto da Burlington, na Union Square. Quem é, quem é, quem é? É a tatua de Lego. É, que bonitinha. Agora eu entrei aqui numa loja de Jacks, R$99,99. Realmente tem muita coisa de R$99,99. Tipo, pra passar a dor. É da CBS. Você aplica pra passar a dor. R$99,99. Cente. Dá R$4,00. Jacks, R$99. Aqui, olha só. Essa aqui, ó. Nutella. Ó. Cacheco, de Tini. R$99,99. Isso aqui, gente, de Halloween. Nutella, R$99,99. Tem a opção de água também. Então, o que que é aquilo? Supinho de frutas vermelhas. R$99,99. Ah, aqui, que legal, ó. R$2,99. Rizzes. Um monte de Rizzes em R$2,99 também. Não tem pães. Pode comprar aqui pra você comer no hotel. Ou na rua. Fazer um lanchinho. Já vai economizar aí. Pra poder fazer mais compras, né. Poder ver show da brother. Economiza na comida. Comendo isso aqui. Ó, night night. O que que é isso? Ah, aquele chiclete. Que puxa. Tem muita coisa pra casa. Macarrão. Muito grande, muito grande. Muito grande. Vou comprar uma escova de dente aqui pra mim. Deixa eu ir lá. Olha, tem até a Little Dad. Muito boa essa loja, hein, gente. Pra economizar é aqui, galera. Agora a gente vai vir trô na Target. Na frente é Manhattan Mall. Manhattan Mall. E aqui é a Target. Que legal, ó. Aqui tem esse troço. Bares de Kit Kat, York, que eu não conheço. Olha isso. Rizzes com Kit Kat. Aqui tem o negócio que você quer. Pra eletrônicos. Ah, sim. Não tem carrinho aqui, gente. Snickers. Snickers. Como se você quiser falar, você fala. Coisa de casa também. Vamos procurar mais coisa. Aqui também tem roupa. Oito dólares a camiseta tinha. A roupa da marca deles aqui. O casacão, onde é que tá? Não tem preço. O que tem? Vinte e cinco dólares. Olha, que barato. Vinte e cinco dólares. Casacão, hein. O moletão. Coisa pra casa. Pra você botar biscoito. Quatorze dólares. Bum. Trinta dólares. Casacinho. Mala, malas. Cento e setenta dólares. Tá caro. Na Burrito não tá mais barata a mala. Não deu tempo de mostrar, mas na Burrito é mais barata. Lembrancinha. Esse negócio de lembrancinha. Quanto será que é? Souvenirs. Tá? Não tem preço. O que é o lembrancinha? Caneca. Caneca. Blusa. Tem preço. É de graça, né? Tem preço não. De graça. Nove e noventa e nove. Esse brinquedinho aqui, ó. Da Pungos. Com essa menininha. Real Littles. Putetitos. Nossa, enrola e pole. Só brinquedo estranho. Isso é bom, gente. Olha, vinte e nove dólares. E a Loan? Vinte e dólares. Loan ré. Seis e noventa e nove. Opside. Tem um negócio de unicórnio, esse aqui. E já acabou a Loan. Seis e noventa e nove. As coisas aqui. Olha, tem esses laços. Loan surprize. Olha o bonequinho ali. R$39,99. Vamos ver se tem a casa dela. Por aqui não tem não. Ali é a casa de que, gente? Deixa eu ver aqui. R$39,99. R$24,99. Vários de brinquedos marra, viu? R$24,99. Amor. R$24,99. Barata, hein? Barata. Eu vejo minha cozinha, né? Olha, a casa da Barbie. R$99,99. Barra, R$19,99. Tinha um cordão desse. Ele é caro mesmo. É um cordão caro. Ótimo de vizinho, parabéns. Obrigado.